E a TV Fevale foi conferir o curso de dança de salão que ocorreu na sala de exposições do prédio Arenito. Confira você também. O curso teve duração de seis dias e um total de 12 horas. A dança de salão atende diversas idades e é uma boa opção para pessoas que querem se aprofundar nos mais variados ritmos musicais. O pessoal era iniciante, não tinha a prática da dança de salão ainda, mas puderam aprender bastante passos. Foi passado na base de cinco passos por aula. E eles vão poder aproveitar bastante, que é bom para postura, dança de salão, sociabilidade, desenvoltura. O curso contou com as modalidades de samba de gafieira, forró, salsa, bolero e pagode. Variedade que agradou os participantes. Muito bom também. Lógico que eu não aprendi tudo ainda, vou ter que praticar mais, mas está muito bom. A dança de salão é procurada para competições ou entretenimento e está na lista das favoritas dos brasileiros.